Nossa Senhora de Guadalupe Em nossas orações queremos te encontrar Nossa Senhora Santíssima da América Os nossos corações queremos te entregar Nossa Senhora de Guadalupe Em nossas orações queremos te encontrar Nossa Senhora Santíssima da América Os nossos corações queremos te entregar Quem contigo também alcança Força, fé e esperança Guardo sempre na memória Passagens da tua vida Que hoje são a nossa história Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém É, uma boa noite E a Mãe do Nosso Senhor, Jesus Cristo Se fez presente no meio de nós No século XVI Um índio comum O último entre os homens Foi reconhecido Foi reconhecido como grandioso Diante da Mãe do Senhor Que lhe apareceu Pediu que se construísse naquele lugar Uma pequena capela Manifestou-se de maneira gloriosa O manto Que aquele índio Juan Diego Em 1531 trazia Foi o lugar em que a mãe resolveu Deixar um sinal Um sinal da sua presença Um sinal que confunde até hoje Porque pesquisas e mais pesquisas foram Sobre aquele manto de couro Debroçadas Durante esses inúmeros séculos E de maneira muito recente Ao olhar e ao verificar Até hoje não se achou O pigmento No qual aquilo de alguma maneira Foi pintado Inclusive estudado Pela Agência Nacional Aeroespacial Americana NASA É tão interessante Que quando Juan Diego São Juan Diego São João Diego Foi mostrar Pela primeira vez A figura da Virgem Ela registra No fundo dos seus olhos De ponta cabeça Como se fosse natural A cena Da sua primeira Demonstração pública Que é diante dos bispos Dos curas Dos parocos Daquela época Confunde Os sábios Mas não Confunde O coração Dos simples Juan Diego É o símbolo De uma América Subjulgada Pelo poder europeu Sim Que a colonizou Mas no qual A Virgem É sempre mãe No Brasil Nada tão extraordinário Mas o carinho É o mesmo Num tempo De escravizão A Virgem De algum modo Assume a cor Dos seus Prediletos Os pequenininhos Os pobres Como em Guadalupe Abençoa toda A América E o Caribe Em Aparecida Abençoa O mesmo Povo Neste continente Pequeno continente Poderíamos dizer De inúmeras dimensões Que é o Brasil Sobre o manto Dessas Morenas Virgens Queremos começar Esse programa Que é sempre Dedicado A Virgem Maria Ao seu Imaculado Coração Mas hoje De um modo Muito especial Aquela Na qual São Juan Diego Nos apresentou A Virgem De Guadalupe Mãe Patrona De todos Esses filhos Latino-americanos E caribenhos Que Nossa Senhora De Guadalupe Então intercida Por cada um De nós Pela coerência Dos nossos Governantes Pela força Da fé Que esta Sua parcela Do povo De Deus Aqui instaurada Na América Latina Precisa E tem o dever De testemunhar Para o mundo São Juan Diego Também Rogai por nós É para rezar Que coisa gostosa Iniciarmos Falando desta Mãe bendita Aliás Eu quero Aproveitar Para saudar Até agora Pouquinho Estava junto Na ordenação Do diácono Patrick Que é o diácono Aqui da diocese São José do Rio Preto Onde é a sede Da Rede Vida O mais novo Diácono Dessa diocese Foi meu aluno Lá na teologia E hoje Foi acolhido Como um diácono Nesse primeiro grau Da ordem Em vista Da sua ordenação Que vai acontecer No próximo ano A ordenação presbiteral Patrick Que você possa Acolher o meu abraço Sincero Como já acolheu E sobretudo Também As nossas orações Para que o seu ministério Seja um ministério A serviço Do povo de Deus Da evangelização E que A tua caminhada Leve mais pessoas Ao céu Deus te abençoe Diácono Patrick Bora rezar Roda a coroinha É, e é nesse desejo De rezar O Renato Que está operando Essa câmera Aqui que está Atrás Você está me vendo Aí Renato Atrás A Lisa A esposa dele Teve um acidente Automobilístico Como é que é Ciclomotorístico Não sei se é assim Motociclístico Se não é o Gerson Na minha vida Eu não sei o que eu faço E a Lisa Passando o Gerson Passando o Gerson Passando o susto Apesar que ela tem que cuidar dela 48 horas Não pode deixar dormir demais Nem de menos Para recuperar Porque é sempre um acidente Motobilístico É isso? Motociclístico Olha aí Motociclístico É brincadeira Já sabia agora Eu quis te pegar E na alegria Então a gente vai estar rezando Por todos Tanto a dificuldade No trânsito Hoje Eu não sei quem está Me falando também A minha mãe Me falando Minha mãe também Teve lá Deu uma raladinha Lá no carro Porque está tão violento O trânsito As pessoas Principalmente quem tem carro maior Ônibus Caminhão Sempre passa Então é importante A gente estar rezando Para todo mundo Que está no trânsito Quanto menor O automóvel Quanto menor O equipamento Que você está Para você locomover Mais chance Você tem De se machucar Nós vamos estar rezando Também hoje Pela Rosária Legal Batista Bacelar Que ela é Sotelopolitana Olha lá De Salvador Peço pela saúde Paz e união Para minha família Pode deixar Rosária Que nós vamos estar rezando Também o Gilmar Fernandes Pereira Que é de Água Clara No Mato Grosso do Sul Aliás é linda Essa cidade de Água Clara Eu conheço Peço orações Para que haja prosperidade Na minha família Pela nossa vida financeira Pelo meu emprego E pela saúde De todos nós Gilmar Fernandes Pereira De Água Clara No Mato Grosso do Sul Pode entrar lá no Instagram Do Padre Segui Arroba Padre Marcio Tadeu Ou facebook.com Barra Padre Marcio Tadeu Facebook também Você pede as suas orações Padre Mas o senhor não lê a minha oração Independente do Padre ler A sua oração Está sempre aparecendo Junto de Deus Que é importante a gente Apresentar junto de Deus Vou ler a oração Do Demerval Cardoso Que escreveu há pouco Aqui ó Ele diz assim Peço orações Pelas minhas finanças Para que eu alcance Um equilíbrio Também Pela cura Da depressão E conversão Do meu filho João Lucas Cardoso Ele é o Demerval Benevides Cardoso Que é de Bragança Paulista Interior de São Paulo Opa Aqui A Sirlene Faria Ré Que também está pedindo Assim Boa noite Padre Peço oração Pela minha família E pela minha saúde Também Que Deus o abençoe Pode escrever lá Que a gente podendo A gente vai estar lendo E eu vou agora para Munho Açô Nas minhas lindas Minas Gerais E vou falar com a Silvana Oliveira Uma boa noite Boa noite Paz e bem Amém Deus o abençoe Muito obrigado Pela tua participação Amém Como trem bom Agradeço Opa Como trem bom é rezar Né Silvana Vamos começar a rezar E aí você vai apresentando Suas intenções Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade vos digo Pedi Recebereis Procurais E achareis Batei E vos será aberto Eu bato Procuro E peço a graça Silvana querida Qual é a primeira graça Que nós vamos colocar Juntinho do coração de Jesus Eu gostaria de pedir Uma oportunidade de emprego Na minha vida E de todos Que somos empregados Vamos rezar Pedindo uma ação rápida Do Espírito Santo Especialmente Sobre os nossos governantes Que no domínio do poder Tem que agilizar Esse processo econômico Para que o emprego Realmente possa levar Dignidade A cada um de nós Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Sagrado coração de Jesus Eu confio e espero em vós Ao meu Jesus Que dissestes em verdade Vos digo Tudo o que pedites ao Pai Em meu nome Ele vos concederá Ao vosso Pai E em vosso nome Eu peço a graça Silvana querida Qual a segunda graça Que nós vamos apresentar Juntinho ao coração de Jesus Eu peço pela minha família Pelo meus irmãos Leovandro e Josiane Pelo seu casamento Pelo marido Giovanni Pela esposa dele Maria Pela filha Peço também Pela minha prima Vanessa Leandro E todos que estão no hospital Que estão no mundo das drogas Peço cada um deles Vamos rezar então Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Então nosso caráter A gente está hoje E o rei Os nossos atentos Que estão sempre atendidos Que não deixeis cair Em tentação Normalizar-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai a todos os nossos pecadores Agora Que estão em tentação E não deixeis cair Em tentação Normalizar-nos do mal Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sagrado coração de Jesus Eu confio e espero em vós Ao meu Jesus que dissestes Em verdade vos digo Passará o céu e a terra Mas as minhas palavras Não passarão Apoiado na infabilidade De vossas palavras Eu peço a graça Silvana Qual a terceira graça Que nós vamos colocar Junto ao coração de Jesus Eu peço a Deus Por minha saúde E peço a Deus Pelo seu sentimento E por seus meus amigos E também peço Para os inimigos também Deus abençoe Derramando toda a glória E toda a paz Na vida de cada um Amém Vamos estender esse manto De graça E de glória Pelo poder de oração Pai nosso que estás No céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Sagrado coração De Jesus Oremos O Sagrado coração De Jesus A quem É impossível Não ter compaixão Dos infelizes Tente piedade De nós Pobres pecadores E conceder-nos as graças Que vos pedimos Por meio do imaculado Coração de Maria Vossa e nossa Eterna Mãe São José Pai adotivo Do Sagrado coração De Jesus Rogai por nós Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança A nossa salve A vós Bradamos Negredados Filhos de Eva Vós Suspirando Gementos Chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Que esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Ovei E depois Deixe deste Terro Mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Silvana querida Que Deus te abençoe Hoje E cada vez mais Todo mundo aí De Munhaçu Nas Minas Gerais Posso encontrar No Senhor A sua certeza A sua vida Tá bem? Amém Muito obrigada Que Deus abençoe A todos vocês Na RedeTV E a gente Deus abençoe E você também Padre Amém Obrigada Amém Obrigada Boa noite Olha Como a Silvana Se você quiser participar Do nosso programa Muito fácil Entra lá No seu navegador Digita lá Redevida.com.br Barra vida em oração Tira o C cedilha E o C É normal Não tem O C cedilha E não tem O acento É Aí você vai ter Um quadrinho Lá Você vai fazer Uma Uma pequena inscrição Lá Pra gente ter Um controle melhor Inclusive Por segurança Você vai clicar No seu pedido de oração Fazer o seu pedido de oração Quer falar alguma coisa Um testemunho Pode dar Quer E tem uma dúvida Pra ser apresentado Ao Padre Também Lá no acompanhamento espiritual Ou como a Silvana Quer rezar Com a coruinha Ao vivo aqui Com o Padre Deixa o teu telefone Você vai ter que atender Esse telefone Aí depois das 6 7 horas da noite Quando a nossa produção Entra em contato Então deixe O telefone Que você está Mais ou menos Nesse horário Tá bom? É Esse doce coração Sempre está De portas abertas A nos receber Roda o VP Os olhos mais lindos Que olharam pra Jesus Foram teus olhos Maria As mãos mais suaves Que tocaram em Jesus Foram tuas mãos Maria Maria O coração mais puro Que amou Jesus Foi o teu doce coração Os olhos mais lindos Que olharam pra Jesus Foram teus olhos Maria As mãos mais suaves Que tocaram em Jesus Foram tuas mãos Maria O coração mais puro Que amou Jesus Que amou Jesus Claro Senhor Jesus Cristo 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 E pede E pede Porque quem pede é atendido Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Liberta-me de toda e qualquer enfermidade Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda e qualquer enfermidade. Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda e qualquer enfermidade. E no terceiro mistério rezamos assim, Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim no Seu amor curaima. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim no Seu amor curaima. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim no Seu amor curaima. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim no Seu amor curaima. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim e no Seu amor curai No quarto mistério a gente diz assim, Senhor Jesus equilibra-me fisicamente Senhor Jesus equilibra-me fisicamente Senhor Jesus equilibra-me fisicamente Senhor Jesus Cristo 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 equilibra-me fisicamente E a gente quer agradecer Porque Deus é generoso Mesmo quando a gente não percebe Ele tem sido Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Jesus Cristo Amém São Pio nos deixa uma linda frase E diz assim Entregai somente a Deus todas as vossas preocupações, porque Ele se preocupa muitíssimo convosco. Talvez você esteja num momento de dificuldade agora, talvez você esteja vivendo este abandono que não é de Deus, mas das pessoas que você ama, das pessoas que estão próximas ou mesmo distantes. Talvez esse buraco que exista dentro de você seja, na verdade, o buraco que só Deus pode preencher. Quando a gente se sente só, já peca, porque Deus nunca nos abandona. Vamos então pedir, já no finalzinho dessa quinta-feira, uma graça sobrenatural, a graça de olhar para as nossas vidas com o olhar de Deus, e a graça de sermos preenchidos, não por pessoas ou por coisas. Mas a graça de sermos preenchidos pela presença do próprio Deus. Ele está muito mais perto de você do que você mesmo imagina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Juan Diego, de Nossa Senhora, Mãe de Guadalupe. O Senhor vos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa, na graça do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, do Caribe, enfim, nossa grande patrona. Que o bom Deus te acompanhe nessa noite, quem quiser continua conosco, daqui a pouquinho tem um lindo programa também, o Conta Comigo. Se não, até amanhã, nesse mesmo horário, onze e meia da noite, o Vida em Oração, ao vivo aqui pela Rede Vida. Até lá. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho